Nossa, Davi! Oi, Gustavo, tudo bem? Ô, tô bem, tô bem sim. Você tá pegando lixo, Davi? Ah, ó, tem uns tênis aqui muito bons, Gustavo. Olha isso aqui, ó. Bonzinho, ó. Tá novo, o pessoal joga umas coisas tão boas fora. É, boa, né? O pessoal hoje em dia joga tanta coisa boa fora. E eu fico feliz de achar umas coisas dessas daqui, ó. Pra minha família é perfeito. Mas e você, Gustavo? Faz tanto tempo que eu não te vejo. Como que você tá? Ah, eu tô super bem, tô super bem. Sabe aquela empresa ali na frente? Sei. Então, vou entrar de gerente lá. Nossa, que coisa boa, Gustavo. Boa, né? Coisa top. Então, vou entrar de gerente ali, cara. É, Gustavo, essa empresa é gigante. Tô tão feliz por você que você progrediu na vida. Nossa, linda demais essa empresa. Eu tenho certeza que você vai ficar muito rico trabalhando ali. Olha, só que eu vou te avisar uma coisa. Quando eu entrar de gerente ali mesmo, você não vai poder ficar aqui na frente aqui, não. Porque olha a roupa que você tá, rapaz. Empresa grande, boa, vai espantar os clientes tudinho. Pessoas como você, assim, com essas roupas, não pode estar no mesmo ambiente de umas pessoas como eu. Olha, sabe o que você podia fazer pra mim? Você podia me arrumar um emprego nessa empresa grande aí. Nem que seja de faxineiro ou qualquer coisa, a situação tá complicada pra mim, entendeu? Tô pegando reciclagem aí pra ter o sustento da minha família. Então, se você puder conseguir um emprego aí nessa empresa grandona pra mim, ia me ajudar bastante. Deus me livre de te arrumar serviço. Você não sabe fazer nada. É, Gustavo, infelizmente, eu não tive dinheiro pra conseguir completar os meus estudos, né? Nunca tive condição. E meu pai acabou adoecendo. E aí minha mãe parou de trabalhar pra poder cuidar dele, sabe? E aí eu tive que começar a trabalhar cedo. E aí minha mãe também ficou doente. Aí minha mãe faleceu, meu pai faleceu. Eu tive que cuidar dos meus irmãos. E aí eu comecei a trabalhar. Comecei a fazer bico. Pegava latinha. E aí quando eu trabalhava na obra, marceneiro, já trabalhei de marceneiro. Então a vida foi difícil pra mim, né? Aí eu conheci minha esposa, gravidei ela. E a gente teve dois filhos. E a situação agora tá complicada. Por isso que se você conseguir arrumar esse emprego aí pra mim, vai me ajudar bastante. Porque a gente tá passando por uma situação bem difícil. A sorte que a gente tem a igreja que fica do lado de casa e eles sempre fazem doação pra gente. Você não consegue arrumar esse emprego pra mim. Não vou arrumar emprego pra ninguém, não. Você só é um coitado. E se depender de mim, vai continuar assim. No lixo. Pra você ver, né, Davi? Como o mundo dá voltas antes. Você era bom na escola e tudo mais. E agora tá aí de gari. E eu vou ser gerente daquela empresona top lá. É, pode até ser que... Eu tô agora morando praticamente na rua, pegando reciclagem. Mas a minha humildade continua a mesma. Olha, Davi. Tô sem tempo pra perder com pessoas como você, tá? Agora eu vou aí que eu tenho a minha entrevista. Você continua aí no lixo. Oi, moço. Oi, tudo bem? Tudo. Quem que era aquele cara que acabou de sair falando com você? Ah, ele era um grande, grande, grande amigo meu. Amigo? Mas eu vi ele te humilhando. Ah, você deve ter entendido errado. Ele é meio brincalhão mesmo. Nossa, mas ele tava te humilhando muito. Isso não é coisa que um amigo se faça. Ah, acontece, né? Agora eu tô numa vida difícil. Mas, acontece. Mas pode ter certeza que ele vai pagar por tudo que ele fez pra você. Então, Ana, eu vim assinar o contrato de gerente, né? Aí eu já posso começar na segunda. Perfeito, Gustavo. A gente ia até te contratar, mas já ocupamos a sua vaga. Como assim ocuparam a minha vaga? Já tava tudo certo, a gente já tinha combinado. Era só eu vir e assinar o papel. A gente ia até te contratar, Gustavo. Mas, depois de uma conversa que eu escutei ali fora, você não é a cara dessa empresa. Mas que conversa é essa que mudou o meu futuro aqui na empresa? Você encontrou um colega seu de infância e tratou ele igual lixo. E aqui nessa empresa, não queremos pessoas assim. Eu tratei ele igual lixo porque ele é um lixo. Ele é um reciclador. Eu, eu sou um cara que tem ensino superior, muita faculdade. Meu currículo é muito superior ao dele. Então, você estar fazendo isso é uma falta de respeito comigo e com o meu currículo. Os meus estudos. Independente de tudo, Gustavo, a primeira coisa que você tem que ter é a humildade. É o mínimo. Davi, pode entrar. Oi, Gustavo. Olha, hoje eu fiz um teste social com você. Pra ver se você tinha mudado. Porque desde a época de escola, você era uma pessoa muito desumilde. E pelo visto, você não mudou. E nessa empresa, você não vai trabalhar. Como assim? Eu pensei que você era um catador de lixo, Davi. Você é o dono dessa empresa. Olha, pelo amor de Deus, me desculpa, Davi. Me dá essa chance. Eu preciso desse emprego. Quando a gente estava lá fora, eu também te pedi uma oportunidade. Contei um pouco sobre a minha vida. Sobre o sufoco que eu estava passando com a minha família. Que a minha família estava passando fome. E você não me deu uma oportunidade. E é por conta disso que nessa empresa você não vai trabalhar. Ninguém é melhor do que ninguém. Mantenha sempre a sua humildade. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha.